Eita Samarinha Boa, vem cá com o negão. Negão? Não dá, não dá, branca que ela estraga prazer. Não, negão, calma. O que você viu ali? Eu vi que você tava querendo pegar a Samara do poço. Nunca viu negão, marrom bombom, se defendendo com suas próprias armas, não foi? Não, negão, calma, negão. Agora você vai cair, vá. Não, negão. Você vai ficar aí com ela, fica aí com ela, vá. Não, negão, essa mal... Negão, esse filme é bom, né? É. Negão? Tem alguma coisa errada aí, ela tá... Tá muito... Negão, ela tá quebrando os pescoços, negão. Negão, você tá muito... Negão, ela tá saindo, ela pulou, negão. Cadê tu, negão? E outro cão? Mas vai ficar, negão, né, branquelo? É, negão. Tá vendo isso, negão? Meu Deus, negão. Me faça, negão. Me faça, negão. Não, negão. Não, não caia em tentação. Cadê você, negão? Eu vou te possuir. O que é, negão? O que é aquilo? Vamos brincar, negão. Não vai não, negão. Negão? Brinquedo feiozão. Eu vou entrar na casa dele, gente. Ai, negão, cavalo. Sem dúvidas. Misericórdia. Acha que eu tava brincando? Misericórdia, negão. BTS, negão. Tem certeza, braquel? Não, negão. Meu Deus. Negão. Braquelo? Braquelo? Achou que ia se sair de mim? Negão. Achou que ia se sair de mim? Não, negão. Sua braquedinha. Calma, negão. Braquelo? 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 Braquelo?